Você, sei lá Abriu um McDonald's E aí você tem dois funcionários só trabalhando contigo Porque você tá, e não existe pandemia, tá? E aí você tem só dois funcionários trabalhando contigo E você tá retendo despesas E aí você faz uma promoção assim, ó Todo mundo que chegar lá hoje vai ganhar uma batata frita de graça Sem dois funcionários Você vai conseguir atender todo mundo? Você não vai Então assim, se você faz um tráfego e começa a chegar Tipo, você tem zero seguidor e chegam 10 mil seguidores pra você Você vai saber lidar com as pessoas? É lógico Vai ter hater, vai ter gente te xingando Quando você cresce devagar, organicamente Você vai se adaptando Tá, então deixa eu dar um passo pra trás aqui Pra gente não pensar besteira Então o que você tá falando é O primeiro passo, ele tem que ser Você assumir uma postura de produção consistente de conteúdo de qualidade Porque você se desenvolve E a sua audiência acaba atribuindo mais autoridade a você Exatamente E aí você entende como é que o jogo toca Como é que as coisas vão funcionar Agora, depois que você já chega a um certo nível de experiência Como você lida com a audiência Porque você já conquistou aquilo no orgânico Cara, o tráfego acaba sendo uma forma de complementar o seu resultado É o anabolizante Só que você vai tomar anabolizante pra ficar sentado no sofá? Não vai, você já tem que tá treinando Cara, que analogia boa, hein? A Ju tem uma sacada maneira É, um esforço Vou fazer vários stories hoje Baju pra Carol Ai, vai ser maravilhoso Depois eu pago a publi Mas o que que acontece? Não precisa não só Você vai ganhar depois em dividendos, tá ligado? Então tá bom O que que acontece? Até hoje eu não fiz por quê? Pelo mesmo motivo que eu gravei o meu curso em casa, sozinha Pelo mesmo motivo que eu editei o meu próprio curso Pelo mesmo motivo que eu e o Braulio fizemos o suporte Pelo mesmo motivo que eu não tenho uma equipe comigo trabalhando no meu curso Porque eu quero mostrar pras pessoas que é 100% possível você fazer sem gastar um real Porque é muito fácil Ah, é o Casey, né? Então assim, você vende, você pode fazer isso sem gastar um real Porque é muito fácil pras pessoas As pessoas pegam, fazem um evento que elas gastam 100 mil reais Gastam, sei lá, 500 mil de tráfego Faturam 10 milhões Tá, mas e quem não tem dinheiro? Quem quer começar hoje do zero? Então assim, até hoje Em todos os lançamentos que eu fiz Eu fiz 100% orgânico Faturei mais de um milhão E consigo provar que mesmo você sendo pequena Porque perto de vocês eu sou minúscula no Instagram Eu sou pequenininha Meu primeiro lançamento eu tinha 10 mil seguidores No segundo que eu bati um milhão eu tinha 18 Pra ser sincera eu não bati um milhão Eu bati 900 e pouco porque eu não quis fazer um milhão Porque eu falei pros meus alunos Se eu fizesse um milhão tão fácil Eu acho que você vai achar que é fácil e não é fácil Agora eu também já chutei o balde e deixei Mas a questão é Desde pequenininha, entendeu? Hoje eu ainda não tenho 100 mil seguidores Vocês me ajudam, gente Vocês vão lá me seguir, por favor, muito obrigada A gente vai chegar a parte do Mechampo Calma, tudo a seu tempo Eu vou chegar lá Mas eu tenho menos de 100 mil seguidores E eu fiz, no primeiro lançamento Eu acho que eu fiz mais de 500 mil reais em duas horas No segundo lançamento eu fechei o carrinho em 40 minutos Sem usar tráfego Então é possível É lógico que a gente quer o anabolizante É lógico que a gente quer aumentar Mas eu acho que não era o momento Porque como que eu vou falar? Não, é fácil fazer se eu estou fazendo diferente Entende? Eu acho que mais que isso é a questão de você depender Porque a gente já teve casos que Na época que teve eleições, tudo isso Teve muita gente que estava lançando Inclusive a Ju lançou nessa época E o que aconteceu? Bem no dia da abertura do carrinho do lançamento O Facebook deu problema Ninguém conseguiu rodar anúncio nesse dia E aí o que aconteceu? As vendas da Ju No dia das eleições? Foi bem ali na época Não lembro exatamente o dia Perto das eleições Mas o que aconteceu? Teve uma galera que abriu o carrinho no mesmo dia A Ju abriu 100% orgânico E estava vendendo normal Vendi muito bem Conversar com a galera A galera, cara, não estou vendendo nada Eles em pânico Não tem tráfego Não está rodando Não estou conseguindo fazer nada aqui Porque o Facebook parou Então ficou dependente daquela plataforma E do tráfego também Porque ao invés de você usar como um plus Como alguma coisa que vai te ajudar Você usa como uma única forma Então por isso que eu falo Tipo, eu tento não falar sobre Para os meus alunos eu falo abertamente Quer fazer tráfego? Faça Mas agora você já aprendeu tudo Mas publicamente eu tenho muito medo Porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente fala Já fica sendo mal interpretada É, e depois a pessoa pega lá um vídeo Que você falou de três anos atrás, né? E tipo, porra, fala Ela falou e está sendo hipócrita Hipócrita, entendeu? Exatamente É, foda Então é isso que a gente fala Tipo, nesse dia foi um dia muito louco Porque a gente fazia parte de um mastermind As pessoas começaram a mandar mensagem Meu Deus, eu vou ter que adiar o meu lançamento Eu vou ter que adiar o meu lançamento Porque eu não consigo fazer tráfego E tipo, você entende? É, você não teve esse problema Essa é a importância do orgânico Exato Então, Ju, olha só Eu quero uma consultoria grátis agora aqui Vamos lá Vamos lá Porque que, olha Se a sua audiência é 100% orgânico Que você está fazendo Você nunca investiu um real em tráfego Foi isso que você falou Nunca Legal Eu investi em alguns Deu bom Deu bom Mas assim, ainda assim A quantidade de resultado que o tráfego gerou Foi, assim, absurdamente maior do que orgânico O que você faz para fazer a sua captação no orgânico? Qual que é a estratégia? Existe um planejamento de conteúdo que você faz Pré-lançamento, sabe? Tem alguns pilares, assim Sobre o qual eu posso me sustentar Para melhorar nos próximos, o orgânico? Na verdade, o que que eu faço? Eu não penso no lançamento Porque o lançamento é algo muito pequeno Perto do que você faz, no geral Então você tem que pensar Eu costumo sempre, tanto para mim Quanto para os expertos, para os meus alunos Você começa a lançar no dia que você fecha as suas vendas Nesse dia você tem que começar a produzir conteúdo de qualidade Com frequência Até você chegar no próximo lançamento Por exemplo, nesse último lançamento Eu fiz um troço muito legal Eu falei para os meus alunos Eu não vou fazer nada Vocês que vão fazer Vocês vão desenhar o meu lançamento E eu vou obedecer E eles desenharam o meu lançamento Eu só obedeci Tudo que eles mandaram eu fazer, eu fiz Se eles não mandaram, eu não fazia Então tinha coisas que eu queria fazer Mas eles não falaram para eu fazer Eu só obedeci Porque eu falei, cara, eu confio no que eu estou ensinando Só sei que eles vão conseguir Então eles desenharam uma estratégia de lançamento para mim Eu fiz, eu segui essa estratégia Cara, deu bom Eu dobrei o faturamento da turma passada Com esse lançamento Nossa, é que irado Então assim E eu digo mais É lógico que teve Dá aquela impulsionada Isso que você faz momentos antes de você abrir o carrinho Mas é isso aqui Se eu tivesse aberto o meu carrinho sem ter feito nada Posso não ter feito o que eu fiz Mas eu teria feito muito dinheiro Olha, quando você fala isso Eu fico me sentindo Uma pessoa muito ruim mesmo, né? Porque estava sem lançamento Mas vamos... Então assim, para justificar é lógico Pô, a gente tem que valorizar o trabalho que a gente tem Nada do que a gente está fazendo faria sentido Se isso não de fato estivesse ajudando as outras pessoas Que é isso Dinheiro vai ser a consequência Exatamente E ponto Agora, vamos dizer que o pressuposto que a gente tem O princípio é levar pessoas para o evento Onde a gente vai dar aquele conteúdo Isso vai ser transformacional As pessoas vão ter de graça Como é que no orgânico você pode se planejar então Quais são as estratégias que você usa Para garantir que tenha mais pessoas nesse evento? Tem um livro É do Seth Godin Chama Tribus Tribus Leia Leiam Ok Lá ele fala sobre você criar aquela essência de comunidade Então o que você tem que fazer? Você tem que mostrar para os seus seguidores Que vocês são tipo uma família Eu faço isso muito com os meus alunos E eu tento fazer com os meus seguidores Mas claro que a minha proximidade com os alunos é diferente Mas tipo assim Somos um só Então o que eu faria no teu lugar? Por exemplo Galera, a gente vai fazer um evento Então o que a gente vai fazer? Quero que você chame duas pessoas para irem comigo E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, sei lá Vocês três vão botar uma camiseta vermelha E vamos fazer um story falando que vocês estão uniformizados para o evento Um exemplo Então você vai gerar esse senso de tribo A galera é uma tribo, entendeu? Você faz isso assim Galera, bota uma camisa aqui para mostrar que vocês estão participando na parada Compartilha nos stories, é isso? Na verdade eu nunca fiz Camiseta não É um dos exemplos loucos Por exemplo, pipoca É, a gente fez com a pipoca Por exemplo, no último lançamento a gente fez o story digital Todo dia eu comi pipoca e eu continuo querendo comer pipoca Então eu gosto muito de pipoca Cara, a galera entrava para fazer live comigo Estavam todos comendo pipoca Eles postavam stories comendo pipoca Até hoje eles postam stories comendo pipoca E me marcam A minha... Eu tenho uma aluna que ela é ilustradora Certo Ela fez um gif meu comendo pipoca É a coisa mais amada Entende? Então assim, é esse senso Às vezes que as pessoas veem uma pipoca Elas lembram de mim Certo, é verdade Então quando você traz esse senso de comunidade para as pessoas Caramba, através de um gesto De um astro, de uma cor De alguma experiência que elas vivam Que vão associar a você Exatamente Você pode ver também do Tiago Negro A maçã Cara, quando ele entra em uma live Um monte de gente começa a postar maçã, né, cara? Nossa, velho Em todo lugar Mano, às vezes a pessoa está em uma nave aleatória Exatamente E tem gente postando maçã Exatamente A gente tem nada a ver com o Tiago, sabe? E tem um cara lá É o senso de comunidade Mas é isso Você gera esse senso de comunidade Você faz com que as pessoas se sintam parte de alguma coisa Que elas saibam que Elas precisam estar lá Por algo maior Entendi Não pelo evento em si E tem um cara que as pessoas se sintam parte de alguma coisa